Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh Jesus, oh Jesus, podes me ver, podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos Pra te livrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim Ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Como a minha chave não precisa fazer móvel Não é lá pra você Não é lá pra você Por quê? Por quê? Porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Amor é que eu Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você Pois só sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Como a minha chave não precisa fazer móvel Eu canto a minha chave não precisa fazer móvel Não é lá pra você Não é lá pra você Eu canto a minha chave não precisa Zé Eu canto a minha chave não precisa fazer móvel Porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Podes me ouvir Amém, Deus abençoe